Fique agora com Fala aí com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida do Tiago. Doutor, sou casado há quase 30 anos, tenho uma esposa maravilhosa e gosto muito de fazer sexo oral nela. Só que ela não gosta que eu faça. Na verdade, eu acho que ela odeia. Como proceder nessa situação? Olha, Tiago, pelo que você está contando pra gente, temos um dilema. Vocês estão casados há 30 anos e apesar desse tempo todo, da baita intimidade que vocês têm, parece que vocês não conseguiram chegar a um meio termo, a um acordo com relação a essa questão de sexo oral. Se sexo oral é uma coisa realmente fundamental na vida sexual do casal, e você está sentindo muita falta, você gosta muito de fazer, acho que você tem que conversar com ela sobre isso. Perguntar por que ela não gosta, o que você está fazendo que de repente incomoda ela, o que você poderia fazer pra incomodar menos. Eu acho que um pouco de diálogo, um pouco de conversa, pode eventualmente reduzir esse conflito. Agora, se você adora e ela odeia e não tem mediação, não tem meio termo, das duas uma, ou você vai ter que ficar sem fazer sexo oral nela, ou ela vai ter que ceder um pouco e deixar que você faça, eventualmente, de vez em quando, sexo oral. Bom, vocês estão casados há 30 anos, né? Imagino que há intimidade pra falar sobre isso nesse ponto da vida de vocês, tá bom? É isso aí, boa sorte, qualquer coisa, volta a falar com a gente. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda pro nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu? Fala aí com o Dr. Jairo Bauer.